Olá, no programa painel de hoje, um especial 30 anos de Leonardo Silva e 10 anos de Leonardo Decorações. Música Quando você vem pra passar o fim de semana, eu fiz que tá tudo bem, mesmo que não porgana. Você ignora tudo o que eu faço, depois vai embora, dizem que nos nossos passos, quero te encontrar, quero te amar, você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu marcado. Leonardo é um amigo muito querido, um parceiro antigo da Sandra Castro, presente em todos os SC Destaques que você realiza, né Sandra? Realmente uma pessoa presente na sua vida. É, você falou bem, um grande amigo, um grande parceiro, uma pessoa que eu tenho profunda admiração e há uns 10 anos eu o conheci, apostei nele e aí nós estamos vendo, estamos conferindo o sucesso. O que que você sentiu a hora que você entrou aqui no DecorFest hoje? Eu me senti tão emocionada, como se fosse 6 anos atrás, quando eu comemorei o aniversário de 15 anos da minha filha Caçula Pâmara, que foi o Leonardo que fez a decoração pra mim. Então eu me senti como se eu estivesse entrando em minha residência, com todas as flores e aquela emoção, e mais feliz ainda, eu e minha família ter sido convidados pra vir a essa maravilhosa festa hoje. Então parabéns, Leonardo, muito obrigada pelo convite. Tá uma maravilha, tá belíssimo, super bem decorado, uma coisa que a gente imagina encontrar só nos grandes centros. Mas na verdade eu acho que aqui, daqui, saem as grandiosidades dos centros maiores, sem bairrismo. O Léo, mais uma vez, inovando isso e aparecendo com coisas novas. Isso é bom pra Patos, mostra o potencial dos profissionais de Patos. Leonardo é um grande profissional que nós temos aqui em Patos, e certamente no aniversário dele o que nós iríamos ver realmente era isso que nós estamos vendo aqui agora. Meu amor, eu lhe juro, que não quero deixar uma mão, e nem sozinho no escuro, mas os momentos felizes não estão sentidos, nem o passado, nem o futuro. Meu amor, eu lhe juro, que não quero deixar uma mão, e nem o futuro. Meu amor, eu lhe juro, que não quero deixar uma mão, e nem sozinho no escuro, mas os momentos felizes não estão sentidos, nem o passado, nem o futuro. O Leonardo é um profissional e uma pessoa do talento nato, né? Eu acho que todas as pessoas que são abençoadas de nascerem com talento e sabem aperfeiçoar esse talento, são privilegiadas. Hoje nós estamos tendo prova disso aqui. O Leonardo preparou uma recepção maravilhosa para os amigos, para os parceiros dele durante esses 10 anos. Eu só tenho mesmo a parabenizar o trabalho dele. E que venham 20, 30, 50 anos de Leonardo Decorações, porque Patos merece profissionais com a categoria, com a competência e com o bom gosto do Leonardo. Eu acho o momento aponteótico, porque um quase garoto com 30 anos, já arrasando nesse mundo tão competitivo que é o empresarial, e trazendo para Patos de Minas tudo que há de melhor em termos de decoração, e levando nosso nome além fronteiras. Isso é incrível. DecorFest, está lindíssimo. Como é que foi ver o seu salão hoje dessa forma, transformado assim? Ele já é bonito, mas hoje está especial, né? Para mim hoje foi uma alegria imensa ter o trabalho do Leonardo, e eu gosto muito dele, tenho muito carinho por ele, e ele é uma pessoa merecedora do dia de hoje. O Leonardo, tudo o que ele faz realmente, fica impressionante, gostei muito. Nós estamos muito felizes de estar comemorando com ele aqui os 30 anos, e os 10 anos de sucesso em sua empresa. O promoter, o Elis Martins, é um parceiro antigo e um amigo muito próximo do Léo, de longa data inclusive, né, o Elis? Além de amigo, um parceiro. Eu sempre recomendo o Léo, porque pelo lado profissional, ele é, sem dúvida, o melhor dos melhores do interior do Brasil. E como amigo, um dos meus melhores amigos, se não dizer o melhor. Troco confidências, falamos de tudo, falamos de todos, e nós sempre falamos, se falam da gente, é porque a gente está dando ibope. E falam muito, poxa, e como vão continuar falando depois dessa festa, né, Ué? Sem dúvida, eu digo que eu tenho um dedinho meu aqui, eu fui mestre de cerimônia, ajudei ele na entrega dos convites, ajudei ele nos detalhes, trocamos ideias, fiquei até madrugada na casa dele, ajudando, fazendo lista. E está aí o resultado, sem dúvida, o Léo, ou seja, o Leozinho nosso, o Leonardo da Corações, sem dúvida, é um grande profissional. Parabéns pelo seu trabalho e também pela sua contribuição nessa festa hoje tão bonita. O Leonardo merece, e eu quero deixar a ele o meu sincero abraço. Amo você Pronto pra comemorar, seu milho tornar, menos faminto, que curioso, curioso, mais escudo, para não ver-lo, lado a lado, com os corais mais coloridos. Amo você